O líder no Congresso Nacional, André Moura, conseguiu liberar verba de 1 milhão e 250 mil reais para construção de passagens molhadas, estradas vicinais e abertura de poços profundos em assentamentos rurais de Sergipe. A solenidade de assinatura da ordem de serviço ocorreu na sede do INCRA, responsável por realizar as obras. O André já conseguiu viabilizar recursos para que o INCRA licitasse obras importantes de infraestrutura dentro dos assentamentos. Oito municípios sergipanos serão beneficiados. É mais qualidade de vida para o homem do campo. É dessa forma que André Moura tem trabalhado pelo nosso Sergipe, fazendo com que venha mais recursos, colaborando, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida do povo sergipano. Obras de perfuração de poços profundos, passagem molhada e recuperação de estradas vicinais internas nos assentamentos, como também de acesso a esses assentamentos.